Um homem e o filho dele de apenas 11 anos de idade foram flagrados por câmeras de segurança na prática do furto de um aparelho celular de uma funcionária de empresa de telecerveja no bairro Grão Pará. Flagrados pelas câmeras de segurança, eles foram localizados e conduzidos à delegacia através do trabalho realizado pela polícia militar. O repórter Josilei Silva conta com áudio e também com imagens do furto os detalhes do que aconteceu. Um pai e um filho foram flagrados furtando um aparelho celular em um telecerveja na cidade de Teoflotone. O crime aconteceu neste final de semana no bairro Grão Pará. A ação foi filmada por câmeras de segurança de um estabelecimento. A equipe da polícia militar teve acesso às imagens internas do local, que trata-se de um telecerveja, onde um homem maior na companhia do seu filho de 11 anos teria aproveitado a distração da funcionária e furtado um aparelho celular. Logo em seguida, eles correram, fugiram do local. Foram feitas diligências em busca de informações sobre a autoria do furto, tendo a equipe do tenente Frederico logrado êxito na localização dos acusados. O aparelho foi recuperado, restituído à vítima. O homem foi encaminhado à delegacia de polícia civil, juntamente com o menor apreendido, para explicarem a situação para a autoridade policial. O delegado repórter Josilei Silva.